A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Começa-a aí a 6... Oh, Martins Ah, não solta-te a bola ou sai já? O solta e ataca a valença sem medo Vai para a valença 할se, sem medo Piano, Piano, Piano! 3-2 vai, já não está em 3.2, vai! Isso, isso! Ganha! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! 1,2,1, 2,1! Que sonho! É teu, Martins! Vem, vai, vai! Olha, o balão na esquerda! Vai, Tiago! Vai, Tiago! Vai, vai, vai! 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 Vem, X, vai! Vamos, vamos! Vai, vamos! Vai, vai! Agora buaaaaiu! Vai, vai, vai! Já deixa um cadショo Tiago! Então, um, dois, três, 갑니다! Esse! Aleluia! Está com o espaço, Tomás! Deixa-se em volta, se em volta! Vem, velho! Vem, velho! Deixa, deixa o senhor, vai partir! Esse, chega, chega, chega! Oh, eu vou ficar do céu! as estações devem ser Oh, na putz! Vamos te dormir! Vamos lá! Beleza! Demar, ataca dois, passa e solta. Ando, ando, sigo, ando, já lá para diante, ando. Volta a cabeça, ando, sigo. Sem medo. Se volta, se volta. Vem, se volta, se volta. Isso, boa, boa, passa. Para. Aqui, mar, mar. Chega aqui, tá? Alguém de nós dois barcos... Alguém de nós dois barcos... Não, 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 não. Não, 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 não. Está com os meus pais, está maior. Vem, gravar. Eu, não, 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 não. Alguém de nós dois barcos... Vamos ver com quem não sobe ? Aplausos 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 Opa Aplausos Aplausos L celebrated Aplausos Aplausos Enstón Desculpe Aplausos Que o Truco Organizado Aplausos 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 Vamos ali, vamos ali, olha, peguem as camisolas, chapéus, tudo, que estiveram por aí. Sem medo e pavaleiro. Bato reto a motura. Bom gol. Ok, pode começar. Não, não, agora não, cara. Sai, 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 rapa, rapa. Ai, Francisco. Ai, Francisco. Vem, ablá, ablá. Vem, por favor, ablá para ti, ablá para ti. Vem, 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 vem. Chega lá, chega lá o Martins. Porquê, Dom? Porquê, Dom? Traz. Tiago, 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 o lado vai meter aéreo, Tiago. Vai meter aéreo, Tiago. Olha, é mais de manhã. Vem, 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 vem. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha, mandaram a gente da lá. Não vai lá. Tem o pé. Dois, dois, um, um, um. Um, 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 prazer. Sim. kell Ё já, sem! Sim. Sí. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Aplausos. 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 Não saiba, não saiba. Aplausos. 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 Ana, Tiago, aplausos. Acelera, a celeira, a celeira! Aplausos. 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 Vá, acho, acho. Vá, acho. Vá, acho, acho. Anda para o trânsito, Tiago! Aqui! Aplausos Temaz, vem, só um bocadinho, Temaz Calma, 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 calma Temaz, temaz Temaz, temaz Temaz, temaz Temaz, marca Temaz, temaz Senhora Chegas Aplausos 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 Sim, sim, sim! Sim, sim, sim!